Salve galera, aqui quem fala é o Misty e hoje eu vim responder a pergunta que eu acho que muitos de vocês estavam fazendo que é por onde eu andei. Quem acompanha o canal, eu sei que tem gente que acompanha ferozmente, acompanha dando uma olhada em tudo, viu que faz um bom tempo que eu não posto vídeo novo. E eu vim aqui, né, como eu acho justo, uma transparência com vocês, eu vim aqui me esclarecer do que aconteceu. É o seguinte, vocês precisam saber que eu trabalho no período que eu tô agora, de segunda a quarta-feira, eu trabalho nesses dias. E daí só ocupo o meu dia inteiro, ou seja, só chego em casa de noite. Quem trabalha sabe, quando você trabalha o dia inteiro, você chegar em casa, sem ter que vir gravar vídeo, é muito broxante. Vocês não têm ideia, é muito assim, desmotivador. Por quê? Porque dá trabalho fazer e principalmente, eu não ganho nada com isso, tá? Porque quando você tem algum dinheiro, alguma coisa assim, você vai ganhar alguma coisa envolvida, você fala, nossa e tal, né? Você tem um ânimo, né? Eu não tenho nem isso. Então, eu literalmente faço isso aqui por prazer, né? Como um hobby. Então, dá aquele desânimo. Aí eu sempre deixei pra fazer quinta, sexta, sábado e domingo os vídeos. E na segunda-feira eu posto tudo, já programo todos os vídeos. E daí só faço de novo na próxima quinta. Acontece que já faz um bom tempo que eu planejei fazer uma reforma no muro da minha casa. Tava muito merda. E eu tive que fazer cimento, tampar as partes debaixo do muro que estavam quebrando e daí infiltrar água e tudo mais. E depois que eu fiz isso, eu ainda tive que pintar o muro. E pra pintar o muro, eu vou colocar uma foto aí dele pra vocês verem. Eu levei todo esse tempo, né? Duas semanas pra remendar e pra pintar o muro inteiro. Eu levei duas semanas inteiras. Lembrando que eu perdia a segunda até quarta porque eu trabalhava normal, no meu trabalho normal. Eu só começava a trabalhar no muro de quinta até domingo. E de quinta até domingo, o período do dia inteiro, eu jogava. Eu jogava não, eu fazia o muro. Chegava de noite. Pensa, eu não ganho nada. Isso aqui é um hobby. Você tá puta num cansaço. Porque eu, eu nunca fiz trabalho pesado. Eu nunca trabalhei de servente de pedreiro. Eu nunca fiz essas coisas. Então, eu sempre trabalhei em escritório. Eu sempre trabalhei em ar-condicionado, sabe? Então, é frescura. Não é frescura. É uma questão de que meu corpo não tava adaptado a isso. Então, meu, era uma puta de uma dor na perna. Era uma puta de uma dor na costa, sabe? Era um cansaço físico extremo. E eu não tinha vontade de chegar ainda, ter que abrir o computador e ficar olhando edição, etc e tal. Pra ter um cansaço mental. Então, eu acabei não fazendo nada. Duas semanas. Eu até tentei fazer um vídeo, o último vídeo das curiosidades do Smite. Vocês podem perceber. Eu fiz ele correndo pra ter alguma coisa pra postar no canal. Postei, coloquei, programei o vídeo. Quando ele foi pro ar, eu até cancelei os outros e falei, nossa, ficou muito lixo. Se é pra fazer um bagulho mal feito, não compensa nem fazer, então. Então, por essa razão, eu não tenho postado vídeo recentemente. Mas, finalmente eu acabei. Vou botar uma foto do Murinho pra vocês verem. Ei, coisinha linda aí que ficou. Acabei essa bosta. Nunca mais eu quero ver isso na minha frente. Vou voltar daí, então, agora com o conteúdo. Normalmente. Queria também já aproveitar esse vídeo pra falar. Eu quero agradecer todos vocês que assistem eu. Já estamos aí dois meses de canal. E já estamos com quase 350 inscritos. Rumo aos mil, como eu sempre falei. Com mil inscritos. É quando o YouTube... Eu acho que com mil inscritos e uma quantidade de horas lá. Mas essa quantidade de horas já tá mais da metade batida do meu canal assistida. Então, quando você atinge mil inscritos e essa quantidade de horas, eu posso virar um parceiro e tentar colocar uns anúncios pra ganhar um dinheirinho. E com esse dinheiro, eu quero comprar um PC pra fazer edição melhor. Quero comprar uma câmera melhor. Quero, sabe? Dar uma bela de uma melhorada. Mas eu preciso desse dinheiro, porque... Eu não sei se você já viu aquele vídeo lá do cara falando, né? Não dá pra ter nada nessa porra. Não dá pra ter nada no sentido de quê? Salário de 750 contos só pra pagar dívida e não morrer de fome? É essa a minha realidade. Eu tenho que gastar o meu salário pra manter a minha casa, que nem eu falei aí. Pra ajudar em casa. Meu salário é tudo consumido em casa. Essa dívida que a gente tem, sabe? Conta de luz, telefone, essas coisas. E quando sobra, sobra um valor ínfimo, né? E não dá pra fazer nada com esse valor. Aí você fala, ai, de guardar esse dinheiro. Mas daí sempre acontece alguma coisa, principalmente agora, nesse período de pandemia. E você tá precisando gastar. Esse dinheiro que eu deveria guardar, eu preciso gastar. Porque acontece alguma coisa. Sei lá, o preço da coisa sobe. Eu compro um quilo de carne pra eu comer durante a semana. Eu vou na outra semana no mercado. Essa carne tá mais cara. O dinheiro que eu guardei, foda-se. Eu tenho que gastar daí pra pagar. Então, tá foda essa porra. Então, daí, o meu objetivo é conseguir esses mil inscritos aí. E eu quero agradecer a todo mundo que já tem colaborado aí. Eu queria falar que eu tô muito feliz com o canal. Eu nunca criei. No fundo, eu não quero enriquecer com o canal. Eu não quero fazer um canal no YouTube pra ficar rico. Porque se eu quisesse, eu estaria jogando Fortnite. Estaria jogando alguma coisa que teria essa possibilidade. É impossível eu, no Brasil, fazer um canal de smite que consiga dinheiro com isso. Isso aí eu já aceitei meu destino. Nunca foi meu objetivo. Não quero viver de YouTube. Tá? Mas eu queria esse dinheirinho extra pra poder melhorar o meu próprio canal do YouTube. Entendeu? Então, eu não quero pegar esse dinheiro extra e gastar. Com bebidas, drogas e prostitutas. Eu quero pegar esse dinheiro pra gastar com coisa do meu canal mesmo. Pra ajudar o meu canal mesmo a cada vez ter mais vídeos. Só que eu preciso passar por essa fase difícil. Mas obrigado a todo mundo que já se inscreveu. Se você não é inscrito e quiser me ajudar, por favor. É se inscrever, dar like e recomendar um canal pro amigo. Assim, são coisas, às vezes, que você manda num chat, né? Você vê alguém que começou uma partida lá. Às vezes tá no Facebook. Alguém posta lá. Comecei agora alguma dica? Você vai ir lá e colocar o link do canal, meu. Você já fez tudo por mim, né? Tudo. Não custou nada pra vocês. E pra mim isso é tudo. Então, eu agradeço muito todo mundo que tem me ajudado. Todo mundo me ajudou de formas diferentes. Eu conheci pessoas bem bacanas. Eu criei o servidor no Discord pra manter um contato. Apesar de não ter muita conversa. O nosso povo lá não fala muito. Não tanto quanto eu gostaria, pelo menos. Teve várias pessoas que apareceram lá e que me ajudaram. Eu quero agradecer, em especial, algumas. Eu quero agradecer, primeiro de tudo, a nossa querida... Eu vou colocar o... Ereti, acho que é o nick dela. Eu esqueci agora. Nossa, perdão, viu? Se você estiver vendo esse vídeo, me perdoe. É que eu não... Seu nome é um pouquinho difícil pra mim. E eu vou deixar o Instagram dela aí. Se eu não me engano, é arroba radaça artes. E eu quero que vocês entrem lá e deem follow nela. Sigam o canal dela. É muito... O canal não... O Instagram dela. Ela faz, assim... Uns desenhos muito bons. Eu só tenho a agradecer ela, de verdade. Do fundo do meu coração. Pode ter certeza que, quando eu puder, eu vou sim... Comissionar a arte dela. Eu adoro fazer isso. Comissionar a arte, etc e tal. Mas por causa dessa pandemia e tal. Não tá sobrando grano pra nada. Mas eu vou sim. Porque ela fez essas artes aí do canal. Tanto a minha foto de perfil, como a foto do... Do... Uma bocetinha lá em cima, né? Do... Do canal, sabe? A foto de perfil do canal. E tem a capa. Lembrei. A capa. Ela fez... Seguiu as especificações do YouTube. E fez tudo bem feitinho. Tudo certinho. Escreveu. Tudo bonitinho. Inclusive, ela mandou até o arquivo do Photoshop pra mim editar essa foto. Eu não cheguei a concluir. Mas eu fiz um curso de fotografia. E lá, uma das coisas que o povo sempre falava pra mim. Era pra você mandar a foto pronta pra pessoa. Você não mandar o arquivo original. Ou o arquivo PSD do Photoshop, né? Porque isso era o seu trabalho. A maior parte do seu trabalho, né? Além da foto. Era a edição que fazia com que a foto ficasse linda, maravilhosa. E você entregando de mão beijada pra pessoa, né? Você tá ligado, né? Ela ia aprender. E com isso, ela ia deixar de ser um cliente seu. Por essa razão, né? Ela... Eu sempre fui meio receoso com esses negócios de mandar o arquivo e tal. E ela mandou, sim. E nem eu pedi pra você ver como que ela é uma pessoa, assim, foda. Ela é uma pessoa foda. Não tem outra palavra pra descrever. Me perdoe o palavreado, mas você é muito foda, viu? Então, por favor, entra lá. Ela faz um monte de arte bacana. Ela faz até história em quadrinhos lá. Ela joga smite. Ela desenha smite pra vocês. Então, meu. É incrível a capacidade intelectual e artística dessa garota. Por favor, sigam ela. Eu já sigo. Quero que vocês façam o mesmo. Tudo bem? Outra pessoa que eu quero agradecer é lá no meu Discord. O meu querido amigo Wade. Ele tem me ajudado. Fez umas thumps. Mandou o arquivo no Photoshop pra mim editar também e tal. De novo, a mesma história. Ele é designer gráfico. Ele trabalha com isso. Ele ganha dinheiro fazendo essas coisas no Photoshop. E ele me mandou o arquivo, assim, de boas pra mim. Quando ele fez umas thumps lá. Pra mim. Pra mim fazer um teste. Pra mim editar. Eu não sei mexer no Photoshop. Por isso que eu não tô usando as coisas que ele mandou. Mas eu vou tentar aprender pra poder usar e fazer umas thumps melhor também no futuro. Quero agradecer, então, do fundo do meu coração. Valeu, Wade. É nóis. Quero agradecer o Limão. O Limão é uma pessoa, assim, muito legal. Muito engraçada. Gostei bastante de jogar com ele no canal. No Discord. Muito obrigado aí por todo mundo também que jogou comigo lá no Discord. Já aproveitando, puxando. É que o Limão foi a primeira pessoa que veio na cabeça. Eu não lembro o nick de todo mundo ainda, né? É que como o Limão eu joguei algumas vezes a mais, né? Eu consegui decorar o Limão. É, e o nick dele é fácil também. Mas obrigado a todos que jogaram. Eu lembro o nome de todo mundo que jogou comigo. Mas eu não sei falar os nicks, né? Eu sei se eu vi a foto, se eu vi o nick lá. Eu sei. Mas eu não sei de cabeça, tá? Então, mesmo assim, muito obrigado a todo mundo que foi lá. Tem sido um prazer ter esse servidor do Discord. E tem sido um prazer ter jogado com vocês. Vale mencionar também uma pessoa em especial. Que o nick dele no jogo era Gonkai. Ele foi a pessoa que me apresentou. A artista que eu comentei. Ele jogou bem e tal, né? Discutiu comigo e tudo mais. Mas, infelizmente, ele fez a opção. Acho até um pouco, na minha opinião, infantil. De deixar o servidor do Discord por uma baboseira. Mas, como já diz a minha música favorita. Do Foster the People. We can't change the fans we can't control. Não podemos mudar as coisas que não controlamos, né? Se há uma opção dele não querer mais se misturar comigo. Por causa de uma bobagem daquelas. Que se ele assistir, ele sabe muito bem o que é. Eu acho plausível o respeito. Então, se é importante pra você, é importante pra mim. Só acho que é uma baboseira. Eu nunca faria isso, né? Mas, enfim. Então, um muito obrigado a todos vocês que estão inscritos. Que assistem. Que comentam nos vídeos. Vou trazer mais vídeos pra vocês. Vou trazer aí vídeos já sobre as novas builds. As mudanças na Mid-Season. Vou trazer o Pet Notes que chega agora na quarta. E comentando a análise dele. Tudo bonitinho, como de costume. O canal vai voltar à normalidade agora daqui pra frente. Belezinha? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E, ó. Beijo. Até a próxima. Beijo hétero, se você for homem. Tá? Até a próxima. Tchau.